Aí, fala pessoal, tudo bem? Olha só, qual gás sai mais barato pra mim e pra você? Esse aqui ou esse? Se eu te falar que eu tenho uma economia muito maior com esse aqui do que com esse. A gente trabalhava com esse gás aqui, eu usava de 5 a 6 bujão por semana. Tava pagando em média 100, 120, agora deu uma baixadinha, mas não sai barato, né? Esse aqui eu abasteço ele de 15 e 15 dias, pago 600 reais, ou seja, sai muito mais barato, muito mais economia do que com esse aqui. Aquele outro comprido, grande, o P90, P90 é esse, P45. O P45 também ele tem um problema, eu trabalhei em um restaurante onde tinha dois fogão e uma chapa, na hora que ligava todos, ele congelava a metade. Você olhava ali, tava com uma crosta de gelo nele, e aí o fogo ficava bem mais baixo, muito ruim pra trabalhar. E esse aqui acontece a mesma coisa. Aí a gente tinha que fazer o quê? Fazer a troca correndo daquele outro, e assim o cara aqui que fazia a troca levava metade do gás, porque o gás congelava. Com esse, eu não tenho esse problema. Hoje eles abastecem de 15 e 15 dias, eu pago 600 reais por mês, ou seja, sai... Não, não, mim, 600 reais por semana. Esse aqui eu usava de 5 a 6 por semana, a cada 15 dias, aí em média 12. Ou seja, o dobro do preço que eu gastaria usando esse aqui. Fora que tem que correr toda hora pra fazer a troca, na hora do movimento acabar, mesmo que eu tenha um de reserva, tem que parar e fazer a troca, acaba perdendo muito tempo. E com esse, eu não tenho esse problema, e sai bem mais em conta pra mim. Ok? Então, no meu ponto de vista, esse aqui, ele sai muito mais caro do que esse. O que eu trago pra você é vivência. É produtos que eu já utilizei, e vi que a economia maior é no grande do que no pequeno. Todos os vídeos, por exemplo, de prato ou qualquer outra coisa, é vivência. Alguma coisa que eu já vivi, experiência própria. Eu não vou passar um negócio pra você que eu ouvi falar. Não, é experiência. Eu tenho mais economia nesse aqui do que nesse. Fora que pela vigilância sanitária e bombeiro, esse aqui não é permitido dentro de uma cozinha profissional. Esse aqui, já sim. Ok? Esse foi o nosso vídeo de hoje. E aí Obrigado.